Amém. 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 Ate aIDa a calla. Amém. Cito, amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Ah... A minha mãe foi em 5,6 anos. Eu não sabia o que era. Eu não sabia que era o que era. Eu não sabia que era o que era o que era. E então todo mundo aliás que a maior número, o nosso caminho. O nosso vencedor e o seu nome acabou. Um arado. Então, ele foi a professora, ele foi a professora e foi o meu pai e foi a professora para a professora para a universidade. E aí, ele foi a professora Eu vou me dar dar de alguma cara a pensar sobre o autorizado o povo, a dia foi analquiado. A gente falou que estava salvado, eu höia o bom redor, que era o functionar dano com uma coisa em Louvante Jesus. E depois, eu estou falando dele. Oh, my dear God. Oh, my dear God, and now I am going to call upon... ... Two justies about a Christmas. This is what we call it. The place of love and friendship and passion. E aí, eu vou lhe dar uma olhada para o que eu não me lembro de tudo. Então, eu vou lhe dar uma olhada para o que eu não me lembro. Então, eu vou lhe dar uma olhada para o que eu não me lembro. 1, 2, 3, 4 A gente já está aqui com a nossa vida, e então a gente está aqui com o que você está aqui. Então, é a primeira vez que eu estou com o que eu estou com a minha vida, que eu estou com o que eu estou com o que eu estou com a minha vida. e eu não me lembro de fazer o que é 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 o que é. Amém.